Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades. Eu sou o Simão Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like, tenha certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você no momento da sua importação. Então já vai lá, pause no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e bora para o vídeo. No vídeo de hoje eles bateram papo sobre a promoção da AliExpress, se vale a pena, quais são os cupons e como levar vantagem nessa promoção. Ficou curioso, tem certeza? Então se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, desse lado aqui, os itens a serem sorteados do canal. Esse cara aqui é o DT-36, acho que a maioria das pessoas já conhecem, um DT-36. Vai ser o terceiro prêmio de sorteio que vai ter aqui no canal. Esse cara aqui é um CR-21 da Dodge, vai ser sorteado aqui no canal, beleza? E esse cara aqui, por último, é um X96 Pro na cor vermelha. Deixa eu mostrar aqui. Vai ser sorteado aqui no canal, beleza? Ó, lindão, hein? Para concorrer a esses caras, tem link aqui, o link do Glean Go na descrição desse vídeo aqui, assim como todos os links da promoção e códigos de desconto. Depois, assim que acabar o vídeo, desce lá e dá um confere, se inscreve lá, beleza? Já cadastra lá, segue os passos, é bem simplesinho, nada muito complicado, beleza? Bom, promoção da AliExpress, o que acontece? Tá rolando a promoção da AliExpress, já fazia um bom tempo que não vi uma promoção decente da AliExpress. Muito obrigado por olhar por nós, brasileiros. Tem cupom de 3, 6, 11, 20, 29. Tem uma série de descontos em dólares lá. Eu vou deixar todos os códigos de desconto que eu achar na descrição do vídeo e até o final da promoção, em 3 dias, pouco mais de 3 dias, em todos os vídeos eu vou colocar os cupons que eu achar que estão válidos e vou deixar links também. Claro que se você puder acessar a promoção pelos links do canal, você dá uma força pro canal, não te custa nada a mais por isso, simplesmente você dá uma força pro canal. O que tem de positivo nessa promoção? Tem uma série de itens lá que você consegue, por exemplo, vamos dizer que você vai comprar um item de 200 dólares. Você consegue usar um cupom de até 28 dólares de desconto. Não entendeu errado não, isso mesmo. Tem um código de desconto aqui na descrição desse vídeo, código de desconto de 28 dólares. Digamos que você vá usar, por exemplo, vá fazer uma compra de 90 dólares. Você consegue um desconto de 11 dólares. Então, assim, tem uma série de itens. Eu vou colocar embaixo o código e abaixo dele quanto que é o desconto que cada um dá. E aí vou deixar uma série de itens também. Eu vou colocando mais itens conforme for passando. Eu vou dando uma olhada lá na plataforma e vou colocando os itens. Mas tem uma série de itens, inclusive itens da Xiaomi, que os códigos estão disponíveis. Sim, normalmente os itens da Xiaomi não aceitavam os códigos. Bom, hoje eu fui lá, testei e sim, estão funcionando. Então, a pergunta é, é o momento pra comprar? Bom, aí é você que decide. Vai lá, dá uma olhada, desde que você não seja de Salvador. Porque se for, você vai ter que ter uma paciência de Jó. Que a gente sabe que está no tal do estado de greve. Os outros estados até dá pra usar essa promoção. Dá uma olhada. Aí vai ter gente que vai comentar. Nesse momento do vídeo, é aquele momento que alguém fala assim. Aí eu olhei os preços lá e eu vi que não compensa. Bom, eu dei uma olhada, por exemplo, X3, Poco X3 Pro, por exemplo. E aí ele está, 1.200 de quebradinho. Só que isso equivale a 200 dólares. Ou seja, você consegue usar o cupom de 28 dólares de desconto. Ó, a pegadinha. E aí você vai lá, joga o cupom de 28 dólares e vê o preço que ele sai. E aí vê se não vale a pena. E daí você volta aqui depois e fala. Vale a pena ou não vale a pena? Vai lá, joga o cupom. Não olha o preço. Ah, fui lá, olhei o preço. Ah, tá 1.200 e teu desconto. Joga o cupom lá, vê quanto que te dá de desconto. Depois comenta aqui. Volta e fala assim. Ah, fui lá, dei uma olhada e está desse jeito. Tem muita coisa lá que eu andei dando uma olhada. E sim, vale a pena. Quer ver um negócio que os preços não estão declaradamente na promoção? Não sei nem se você consegue usar os códigos, mas o pessoal vive perguntando dos relógios da TicWatch. Os relógios da TicWatch estão com um preço com desconto. Não sei se o código é válido para eles, que nesse caso aí eu não testei. Mas tem preços bem interessantes e eu coloquei várias opções de links na descrição desse vídeo aqui. Entre outras coisas. Vai ter loja da Realme, vai ter links da Xiaomi, vai ter produtos da TicWatch. Então dá uma olhada nos links que tem na descrição aqui. E sempre lembrando. Olha os códigos, vai lá, vê, clica no link, abre ele. Antes de fechar, joga o link lá, vê quanto que ele te dá de desconto até para o seu perfil, quanto que vale para você o desconto. E aí você decide se vale a pena ou não para você. Vale lembrar, fiz um vídeo anterior hoje ainda. Se você não viu, dá um confere lá. Um vídeo falando sobre o momento da importação, transporte, greve, estado de greve. Se está valendo a pena ou não para a sua região. Com certeza uma série de pessoas vão comentar lá como que está para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados. Então talvez antes de você se jogar nesse aqui, volta no outro vídeo lá, dá um confere. Ou se você já sabe como que está o seu estado. Então aí simplesmente vai e se joga. É sim uma grande notícia essa promoção, porque nas duas últimas a AliExpress deu cupom de 2 e 3 dólares. E essa promoção, ela sinaliza, digamos que uma reaproximação dos brasileiros. E aí agora vamos ver se não vai ter muita importação negada de novo, né? Se as lojas não vão ter aquela triste ideia de colocar preços de smartphone abaixo de 50 dólares, bater aqui e os caras devolverem. Porque se isso voltar a acontecer, pode ter certeza que a gente muito provavelmente vai ter problemas mais para frente. Se isso não acontecer, o cenário começa a ficar mais legalzinho para a gente, para quem importa. Para quem não importa tanto assim, só vai se jogar uma vez ou duas, não vai fazer diferença nenhuma. Mas para quem está sempre aí no habitueiro, quem sempre está usando, sempre está importando, talvez seja legal tomar um certo cuidado com isso, porque a gente está de certa forma com a corda no pescoço. Bom, dito tudo isso, link do sorteio na descrição do vídeo. Links disponíveis das lojas para você dar um confere também na descrição do vídeo. Vai lá, se não é inscrito já sabe, se inscreve, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos. Já falei tudo sobre o sorteio, já sabe quais são os itens que serão sorteados. Cadê isso? Quem sabe? Pode ser que seja seu. Clica lá, se inscreve. Um abraço a todos, fique com Deus e... Vem comigo!